Chegamos na pedra das flores, que é bom, que é ótimo, só que a pedra das flores está sem flores, sem açucena pelo menos. Mas as flores, mesmo as açucenas que tem ali, acho que ainda não froriram, ainda não froriram a açucena. Ali está o Pico do Cume, onde logo menos iremos estar, mas primeiro viemos dar um alô aqui. Olha a açucena aqui, não sei se é ela não, mas enfim, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui antes de subir é o Cume. Olha que bonito, olha, tudo bem bonito. Olá. Antena. Ali. Não dá para ver muito bem no vídeo não. Pedra das flores, um platozinho grandão. Um dia você vai vir para cá, olha. Xanópolis ali. Cachoeira dos Pretos, cadê? Cachoeira dos Pretos, ali. Cachoeira dos Kumbi. E vamos dar uma alô aqui, vai. Alô! Ah, está muito vento. Não dá para vocês escutarem o eco, mas é um eco bem grande. Mas, gente, dá uma alô sim. Alô! Ah! 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 É para caralho, velho. Daqui a pouco aparece um sniper para mim matar. Que bom. De São Paulo eu vi no meu grito. Se vocês ouvirem aí foi porque eu estava gritando, viu, gente? Vai colocar atenção, tá bom? Aqui é o sofazinho. O pessoal costuma sentar, ainda mais porque tem essa sombrinha. Maravilhoso. Bom, por enquanto. A noite pode ser que chova, mas pode ter pegado assim, né? Vamos lá. Cheguei, depois de, vamos ver, depois de mais ou menos umas 4 horas de subida, cá estou, feliz e com a gente. Vamos terminar um monte de coisa com a energia, vamos ver, 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 vamos ver. Vamos ver se ele vai aqui, o pessoal que gosta, vamos pegar ele aqui, olha, se ele pega, vai, 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 desce, vai lançar um pouquinho. E as vaquinhas ali, olha, minha janta aqui, olha, as vaquinhas ali, olha, minha janta aqui. Vou descer lá rapidinho agora, meia horinha pra ir, meia hora pra eu voltar, legal, fazer na brasa. E aí